MÚSICA 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 MIU HUSICA MÚSICA 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 circuitos. Miguel aqui, pelo menos nesta informação oficial, vem com o pneu mais duro no dianteiro, que é uma diferença de escolha para aquilo. Gostou só a citar, a Rins teve que ganhar ali naquela travagem. A Mir arrancou que nem uma bala, ali no lado direito, aqui do Vizioso vai completamente para já com efeito, porque Juan Mir, Vítor parece que não teve argumentos. Aliás, vai marcar... E o Miguel desapareceu aqui, desapareceu da imagem agora. Está tirando aquela trajetória que... Bom, e digo-vos uma coisa, se é Espargar o responsável por esta queda, pela Zarco, Binder. Na 4ª posição, Binder parece-me distante, terá que acontecer quase que um milagre para Binder conseguir encurtar esta mecânica e permitir. Vantino Gossier, aliás, no 4º lugar, Vantino Gossier, 5º, depois está Kaku Nakagami, Daniel Petrui, mas aqui vemos a opção... Bem, merecia mais. De facto, o Alex Rins é uma que agora já estava, já estava com rapidez para lutar pela vitória hoje. Nas contas do campeonato também, no que diz respeito aos principais protagonistas do mesmo, o 4º Arar para já vai calendário, queria começar aqui. Portanto, esta prova era uma prova muito importante. Para a semana temos nova corrida neste mesmo circuito e que o campeonato, assim, até porque para o ano que vem está naquele lugar. Exato. Roda ligeiramente mais rápido do que estes três, mas não sei. Alex Rins está ali. E, entretanto, o João Miro deu o contacto com o André Dovizioso, a liderança do campeonato, apesar de rodar em 8º, ou seja, arrisca-se a fazer com o 7º lugar na corrida anterior. Aqui vem Iker Leguona e depois Aleixo Pargaró a rodar em 10º lado. O João Miro ia respeitar, não estava ainda em posição para... Não quis saber quem vinha por trás, quem vinha lá atrás era o português, o seu colega de equipa e colega de fábrica também, em Inglaterra, em Silverson, Brad Binder já este ano em Jerez e agora para o Espargaró. Aqui esta corrida foi, manifestamente, se olharmos e replicarmos aquilo que aconteceu na República Checa e também em Jerez. Com sobre Jack Miller e Brad Binder está agora a poder... Mas, bom, na reta, não tem mínima hipótese. Pando muito bem os buracos. E o terceiro? As posições, tais que tal como elas estão, Vitor. Sim, mas... Sim, não, mas, sim, não tem argumentos aqui. Vamos ver, aqui está perto, está perto para, nesta parte agora, penúltimas curvas. Aliás, na penúltima e depois na última, que é exatamente para ver a trajetória do gol do Messiado. No primeiro, defendeu-se muito... No primeiro, conseguiu passá-lo para terminar na segunda posição. Vitória para André Dovizioso, para obter o segundo...